Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online vamos aí continuar com a nossa série. Hoje a gente tem alguns easter eggs aí para mostrar para vocês e também um limbo bem bacana que ficou para a gente mostrar também. E tô aqui com o Mike, fala aí. E aí pessoal, o que é bom? Com o Sam. Fala galera, beleza? E com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Então é isso aí galera, vamos lá. Olha a festinha, rapaz. Olha a festinha aqui, mano. Olha, rapaz. Seria uma pena se um maluco saqueasse alguém aqui, né? Seria uma pena que todo mundo morresse aqui, mano. Todo mundo morresse aqui. Seria uma pena, mano. Olha que desastre, meu Deus. Nossa, os caras chegam aqui. Bora, 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 bora. Aqui os caras chegam matando todo mundo lá nos bar dos viadão lá, os caras ficam de boa lá, af, 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 af. É, mano. A gente não costuma matar pessoas da mesma raça, mano. É, tá certo, é. E seguinte galera, também vamos mostrar para vocês uma localização bem bacana, né? Quem mandou esse easter egg do Monopoly foi o Renan, se não me engano foi ele, um arrombado que mandou errado para nós, trollou nós, né? E agora sim mandou certo. A gente já chegou nele aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui para vocês a minha... Ficou bom aí a iluminação da farol da mota, você? Ficou mesmo. Ah, meu. Nossa, quem que matou você, velho? Polícia. Ah, polícia arrombada, mano. Ah, não fiz nada, mano. É, mano, não fiz nada. E se eu fiz? E se eu fiz? Foi tudo sem querer, mano. É, restante sem querer, tudo sem querer. Ah, Mike. Ah, foi mal, mano. Nossa, que transe, Mike, velho. Corre, senhor, corre. Foi sem querer, mano. Nossa, os carros quase atropelaram lá o bichinho aqui, velho. O texudinho aqui, mano. É, mano. Texudinho, velho. Tá aqui então o easter egg do Monopoly, que é o joguinho de tabuleiro, conhecido como Banco Imobiliário aqui no Brasil, beleza? Olha só. Tá bem certinho aqui com o bigodinho ali, com o monóculo dele ali, né? Pra quem não sabe, quando é um óculos só, é monóculo, né? E aqui tem uma bicicletinha que eu não sei que porra que é essa. Então tá aí, bem bacana mesmo. Quem enviou pra gente foi o Renan. Valeu aí, cara. Um salve pra você. Ih, o Mike morreu. Muita violência nessa cidade, mano. Ih, é, mano. Nossa. Ih, eu não vou pegar carro de bandido, não. Ih, mano. Pega sua xerequinha aí, mano. Pera aí. É, mano. Pega aí. Deixa eu entrar na sua xereca aí. Ah, gay. 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 Nossa, você viu como é que é a nossa mentalidade? Vai entrar na xereca e é gay. É, mano. É, mano. Se fosse assim, ah, vamos pegar um peru. Hum, tá certinho. Entra aí, Mike, também. Ah, não cabe, né? Não cabe, mano. Pô, aperta aí, mano. É, mano. Vai no colo desse lenço, mano. Olá. Olá, ele julgou você pro fã de seu corpo. Tá arrombado, cara. O cara vem aqui, me tira, me joga e vai embora. Vai tomar no cu, meu. Deixa eu marcar aqui o próximo. Pera aí. Tem um carro bem legal aqui pra você, Mike. Tô aqui, ó. Nossa, um carro muito bom, mano. Pega aí. É, mano. É quase um carinho puto, mano. Vem aí. Ah, não. Vai com o Sam, hein. O Sam não tem remorso. Ah, eu vou descer do carro. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Para o carro. Nossa, mano. Falei pra você parar o carro arrombado. Mostra aí que você tem fogo no rabo aí, mano. Ah, é? Pera aí, como que é mesmo? Ó, ó, ó. Olha, mano, ó. Ó. Que fogo aí, cara. Que fogo que você tem no rabo aí, mano. Você não tá ligado. Você gosta de queimar rosca, hein, velho. Olha. É, o Nicholas que me ensinou, mano. Vamos aí, mano. Aqui que o negócio é longe, hein. O Nicholas ensinou a queimar a rosca. O que tá acontecendo com a sua xereca, mano? Tá... Que tá deslizando aí, mano? A xereca do aula tá incontrolável, velho. É, mano. Xereca insana, mano. Ela tá deslizando muito, velho. Aff. Xereca insana do aula, né? Olha. O quê? O que inventou esse apelido pro carro, velho? WTF? Ué? Mas é porque parece uma xereca, mano, aí. Uma xerequinha, ué. Não é isso, não. Só andando na outra rua. Uma xerequinha, ó. Você tá indo errado, Sam. Pô, essa moto é da hora, hein. É, mano. Seria uma pena se alguém explodisse essa moto, mano. Aff. É uma bate, né, cara? Uma bate. Bate patrocínio. É. É. Seria uma pena se eu bate nela, né, velho? Nooooh. Assim, ó. Nossa. Ah, eu ia batir na moto e saiu voando. Olha aqui, ó. Você não sabe nem rodar, mano. Pelo amor de Deus, eu sou burro. Vem cá com essa xerequinha aqui, ó. Por você aqui, ó. É, mano. Mostra a xerequinha aí, mano. Aff, velho. E pra quem não sabe o que é xereca... Vai pra tua mãe e pergunta. Mãe, o que é xereca? Pronto, acabou. Meu Deus do céu. Ô, mãe, o Instância Game pediu me perguntar pra senhora o que que é xereca. Não, não, não. Fala bem. Pera aí. O Instância Game. Ah, ah, ah. O Mike... O Mike do canal UBR Gamer... O que é Mike, velho? O que é Mike, velho? Eu não falei nada. Eu vou perguntar pra senhora o que que é xereca insana. Ah, velho. Essas horas os meninos estão assistindo o vídeo lá na caixinha de som, velho. Tá todo mundo ouvindo, velho. É, todo mundo almoçando, os caras falando de xereca insana, velho. É. Xereca fugindo, xereca incontrolável. É, mano. Xereca que pula insana. Eu, eu. Xereca pujona. Pujona. É, mano. Xereca que desliza. Nossa, foi mal, velho. Foi mal, foi mal. Ô, Malu, o que é isso? Pera aí, mano. Sem querer, velho. Pera aí que eu vou ver no Skype aqui, pera aí. Ah, tá. Ó, eu vou matar dois viados com uma porrada só. Ah, por isso, mano. Foi isso. Gui. Gui. Quase consegui, mano. Vamos lá. Olha aí, Barbie Truck. É, mano. O Mike tá fazendo série de Barbie Truck agora, mano. Nossa. É, mano. O Mike tá fazendo série de, olha, vou pegar aqui uma carga de peru e vou levar pra outro lugar. Nossa, mano. Não vejo a hora de pegar essa carga, mano. Ai, vamos ver o castor aqui, então. Que castor, mano? É um urso? Que urso, cara. Ei, o texu do pesco sou eu, viu, mano? Né? Bom, galera, ali então, como vocês podem ver, aquela bandeira que tem um urso ali, não é castor. É urso. Meu Deus, é castor, velho. Castor tem rabo, velho. É rabo, tá ali, ó. É, mano. É uma perninha aqui lá, velho. É uma perninha que vai atrás da bunda. Ele tá esticado pra trás, né? Nossa, bem esticado, hein, urso. É uma perninha peluna. É, mano. É o urso com torcionista, velho. Mano, desde quando o castor tem essa bunda de urso aí, mano? É, mano, velho. Tudo urso. Isso, tá. Tá, galera, então é o seguinte. Essa bandeira aqui, tá? É a bandeira da Califórnia. O que sustenta ainda mais que Los Santos foi feito todo baseado em Los Angeles, na Califórnia. Beleza? Tá, então, vocês podem ver que tem um urso aí, não é castor, não, tá? É, mano, tem um urso que é um castor, né? Ah, tá bom, então, mano. Tem uma estrelinha do PT ali também, então. Tá escrito San Andreas Republic. É, mano. Cara, alguns Daycos não conseguem enxergar que castor, puta merda, é mesmo mesmo, cara. É, tem um texu do mesmo mesmo, cara. Tem um texu do mesmo mesmo. Tem um texu do mesmo com a linha de fora, mano. Fala, vou depois mostrar pra vocês quem é vidro. Pode ir pra trás, pode ir pra trás. É, mano. Pago xerêca louca, hein, xerêca louca na estrada, velho. Xerêca louca, mano. Xerêca solta aí. Fujam pras colinas, mano. Xerêca louca tá atrás. eu hein saiba perguntar com educação mãe o Mike pediu perguntar pra senhora na hora do almoço quando tá todo mundo sentado na mesa o que que é xereca insana pronto nossa caiu a casa é mano e já era bom bora lá então agora nós vamos pra uma localização bem bacana galera olha só boa que é bem legal mesmo eu não sabia que nessa localização tinha como fazer isso tá então vamo lá quero mostrar pra vocês tira essa xereca da frente velho cara implicou comigo pra iluminar aqui ó eu dei um tiro sem querer sem querer né foi sem querer mano eu tava atirando com um sniper você passou na frente com essa sua cara horrível aí mano ó ó sua vida é louca ó ó ó para de me atirar é arrombado não tô atirando em você aí ó velho preciso tomar um pouquinho de kefir toma aí mano é ó mano ó tá peidando muito hein tá bom galera esse gás aqui galera ele mata olha só nossa ele é tóxico mano é tóxico é tóxico mas que o br gamer assassinou você rapaz mentira fica na frente das balas tá de prova aqui ó que eu não fiz nada viu mas não é só ir nesse cano aqui também louco né olha e perde e perde uma vida do caramba aqui velho excelente gamer matou você what the fuck velho deixou do doidão matou você mano nem aí eu não tô cara preciso tomar ideia mano nem aí eu não tô o que que explodiu o que que explodiu hein mano desculpa mano desculpa mano não deu pra segurar não foi mal nossa que firma que firma nossa ó meu ader tá aqui ainda viu vocês tavam achando que o que o meu carro aqui também sai fumaça velho que vocês tavam atirando nele por quê tô vendo as marcas de bala aqui eu já tirei muita fumaça desse carro ô mano cadê o xereque quando vira o carbonizar nossa o cara atira no meu carro ele empurra o carro olha isso é mano xereque insano olha acelerando para atirar arrombado ô arrombado nossa mano vai tomar no cun cara grosso mano credo os caras tão tentando aqui derrubar meu carro velho nós tamo testando a xereca mano é mano que porra é essa mano eu testando o carro o cara ali é mano já furou meus pneus seu arrombado que isso eu eu não fiz nada mano tá louco nossa o cara me matou ali velho nossa vai ter vingança isso hein nossa aqui ó hashtag sangue de baitolão sangue de baitolão renovado que isso aqui também faz que não só aí mesmo tem um monte de cano desse mas não é todo lugar que faz não 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 zig zag zig zag zig zag ei sun oi é friendly friendly tá bom tira não cara tira não friendly não mano mata não já era o o que cheguei mano já era o que que era mano o a moto cara tá sem pneu dá nada mano é mano ele não é fresco igual você não mano aqui nós não precisamos de pneu pra moto andar olha ih velho entalou nossa ah voltou ah lá viu xerequinha ficou entalada mano aí viu entalou eita nós minha nossa fudeu ah era ali pra entrar bom vamos fazer o seguinte alguém pega o caminhão aí pra poder levar lá pro é mesmo se bem que eu acho que já vai tá lá o caminhão não sei porquê mano af mano é porque a gente foi lá testar antes né mano tem que ter certeza né mano claro mano vai ficar que nem os otários lá pulando no negócio sem saber se tá lá ou não af desde quando que a gente vai pra um local e não viu antes teve algum dia que a gente foi mostrando se o Sam BR destruiu seu veículo pessoal com seguro teve que pagar 5.700 pela tarifa premium do sinistro é mano você é sinistro é mano se fode aí mano pago pago nossa olha isso aí parece uma bolinha esse carro é mano nossa nossa valeu mãe eu fui eu fui vamos lá cadê o Sam por quê você tá pagando sinistro lá essas horas é não tem nem como eu tirar meus entornos lá com os seguros 9.000 depois que o Alan me mandou pro mar eu é mano é né 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 eu eu é mano prova prova vai sair no canal amanhã prova prova que isso fica se fingindo de otário mano cadê o Sam entra aí mano ih morreu ih morreu ih morreu ih mano não sei o tempão e morreu isso aí foi ofensivo cara foi ofensivo cara deixa eu ver no skype aqui eu vou ver no skype aqui ó quer ver eu zoar com os entornos nossa nossa eu mandei essa mensagem uma hora atrás né mano essa foi não pra mim ele mandou a mensagem assim na verdade ele falou em voz pra mim antes de começar que o Siriusan não tava aí falou assim ó vamos ver se ele vai ficar satisfeito com os entornos dele o jeito que vai ficar é vamos ver se vai ficar satisfeito com os entornos debaixo da é vamos ver se vai ficar satisfeito com os entornos sendo que ele nem pode pagar o aluguel aquele arrombado aluguel não o sinistro lá não tenho cara mentira cara mentira não tenho não consigo atirar ele nove mil cara tô com zero zero agora que eu paguei o seguro desse arrombado mãe mano você bate no meu carro destrói meu carro e eu sou arrombado vai se fuder mano o zentorno é prova d'água mano ih não é vai suando com o zentorno do cara mano e aí mano aí não tá satisfeito com o zentorno mano fala pra nós aí eu tava até um arrombado chega com outro zentorno e detona a gente é mano que importa é que eu tô satisfeito a plantinha de treta foi has been planted foi has been planted foi plantada e cultivada com bosta de galinha cresceu rápido vixi caro marido cresso adubo mano adubo orgânico é mano é adubando que a vida dá nossa senhora que absurdo nossa que absurdo é mano eu vi isso aí no globo rural que horas cara 6 horas da manhã globo rural ele terminou de renderizar os vídeos e a gente só ligou a tv sim eu assisto o globo rural pra ver como cuidar direito do ala o que que pode falar pra ele o que que não pode o que que ele pode comer o que que ele não pode do que que você me chamou mano ele pode ele quis dizer que você precisa de que firme só isso eu assisto o discovery channel pra entender a vida da sua tem uns dias aí na calca que o negócio é lamentável precisa de que firme urgente tem que assistir o discovery channel pra entender a excelência mano a vida dos viados em conjunto nossa e falou das vidas dos viados em conjunto hein é eu acho que tá falando ô Mike nossa análise de ré cara acho que fica melhor eu acho que não vai dar de ré não vamos ver é mano só porque o Sirio-san gosta de dar ré você vai dar também ah para mano ó mano vai de ré certinho aqui ó ih não foi não foi sim vai que eu te empurro mano vai empurrar com esse mosquito aí é mano mosquito empurrar é mano vai empurrar com a chavasca mano para é mano agora mudou o nome mudou não é chavásca é xereca mano ah chavasca não dá cagaram no glitch mano é mano quem deu essa ideia de colocar de ré mano é mano esse árabe que gosta de ré no kibe aí mano ah kibe kibe frito é quando tem kibe lá em casa escutando ré nele lá ah sai daí ô palhaço pronto beleza mano vamos mostrar então para vocês agora galera um limbo um limbo bem bacana mesmo deixa eu ver buguei aqui ih buguei é o pessoal lá dentro foi eu não estou conseguindo entrar mano vai pelo lado esquerdo lá que vai não estou indo não vai vai sim ah fui mesmo fui força de vontade eeeh mano eeeh mano eeeh fio tá merda buguei peraí vixi que zoado peraí esse sonho é muito punk mano punk? ele está de frente de merck hoje hum 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 gus freddy e gaga we are the champions nossa mano o cara é tão o cara é tão perfeito que vai dar flag man opa opa peguei no flagra hein peguei no flagra hein o mike peguei você no flagra rapaz você acha que eu não vi no que mano é eu vi gasolina aqui rolando ah mano então joga um c4 no meu super aí jogue tá procurando né nem tem olha aqui o easter egg galera o easter egg não o glitch olha uuu limbo limbo do pântano do pântano vai explodir meu carro what the fuck invejoso mano af tô de boa nossa morreu morreu né foi mal né foi sem querer né foi tudo sem querer tô ligado foi sem querer isso aqui é pro retorno cara que eu preciso precisou foletar grana cara você também precisa foletar grana cara o que que eu fiz mano velho paguei 5 mil de seguro 5 mil mano o cara explode meu adder e a culpa é minha não se fosse eu que tivesse destruído teu carro eu teria pagado o seguro tu me jogou pro mar eu passei longe mano jogou pro mar tudo com a polícia com a polícia com a polícia mano ah mas veio contigo que isso velho polícia polícia que o bitolão o santo aparecendo aqueles cara que compra o carro e não aguenta pagar o ipv o que que o que que o que que o que 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 o que 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 o que que a gente vai deixar aí na pergunta da galera que fica aí como que vocês conseguiram os carros pensa com o seu cérebro ai tu consegue achar como que o que que o que que o que que o que 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 aconteceu aqui mano se tivesse como emprestar dinheiro ia emprestar mano o cara fica mendigando ai mano basculhando o corpo pra pegar dinheiro mas que que o que 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 o que que o que 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 é isso velho tu vai querendo pegar sua grana tu não morreu velho é peraí não 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 vamos negociar aí que que é isso velho tô dando pirueta aqui no ar falta recompensa em cima do excelência cara aí tu já me livra disso deixa eu colocar por que por causa de por que em mim cara você é bobo mano você por causa do seu carro deixa eu colocar velho para ele parar de chorar mano af Não, não vou te matar eu não, se eu roubar não fiz nada. É, mano, tá pensando o que, mano? Nossa, o Mike destruiu meu veículo. Nossa, mano, carguei essa coisa sem querer, mano, tinha policial no lado. Matei o Sam sem querer, mano. Tá lá, Sam, tá lá, tá lá. Tá lá, mano, tá lá. Corre atrás do prejuízo, mano. Puta, eu vou correr também, mano. Se o Mike pegar essa grana, eu não sei de nada. Sai fora, Mike. Partiu, mano, partiu. Sai fora, Mike. Eu vou matar esse Mike, mano. Putz, errei ali. Um punk. Errei um punk, mano. Ah, mataram eu, mano. Mataram. Ah, senhora, velho. Você entrou na frente bem na hora que o Silencio morreu, velho. Ah, tá. Eu entrei na frente bem na hora. Foi mesmo. Foi mesmo. Bem na hora, velho. Bom, galera, então... Sabia. Ó o Siriusan aí, ó. Siriusan, entra aqui, mano. Peraí, peraí, cara. Pronto. Tirem meus em torno. Beleza. Vambora. Vambora, vambora. Boa. Valeu, Alan. Valeu, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like favorito. Fala um tchau aí, Sam. Falou, galera. Até a próxima. Fica mais quico, hein. Fala um tchau aí, em torno do Sam. Nossa, é uma zoeira. Valeu, galera. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. E seguinte, galera. Pra quem não sabe, o Alan já chegou da Espanha, tá gravando normalmente da casa dele lá já. E seguinte, esse vídeo de GTA Online tá sendo gravado também no canal dele. Eu vou deixar aqui na descrição o canal do Arrombadão. Você sabe que é dele. Clica lá e assiste lá também, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou. Falou. Falou.